O ambiente, a diversidade e a diversidade A diversidade da vida e a felicidade das gentes Os seres humanos são seres vivos, são apenas mais uma espécie Há milhões de espécies na Terra, a maioria não conhecemos Não sabemos quem são, quem são seus parentes, onde estão ou com quem se relacionam Muitas dessas espécies estão sendo perdidas As extinções dessas espécies moldaram a história da vida na Terra A maior parte das espécies que já existiram já foi extinta E todas elas um dia serão Esse processo, no entanto, não atingiu todas as espécies da mesma maneira E suas características ou contexto ecológico no qual elas se inseriam Foram fatores determinantes capazes de definir quais sobreviveriam e quais pereceriam Todos os eventos de extinção isolados, mas especialmente as ondas de extinção em massa Alteraram a evolução biológica, modificando o conjunto das espécies remanescentes Matéria-prima por processos evolutivos E ainda modificando o ambiente nos quais as espécies estariam inseridas Pela remoção das espécies extintas Entender, portanto, as causas, as consequências e os padrões relativos aos eventos de extinção Das espécies é uma tarefa central para o entendimento da evolução biológica E suas características atuais Esse processo evolutivo, influenciado pelos eventos de extinção Criou uma espécie com capacidade cognitiva de adaptar-se culturalmente a diferentes ambientes E dispersar-se por grandes áreas emersas da Terra O Homo sapiens Equipado com um andar bip de mãos livres Uma habilidade fina de manipular objetos Cordas vocais que lhe davam a capacidade de uma comunicação intraspecífica precisa E um encéfalo capaz de processar uma grande quantidade de informações Os seres humanos saíram da África e ocuparam a Europa, a Ásia E por fim chegaram às ilhas da Oceania, a Austrália e as Américas Tendo já obtido um importante sucesso em termos de população e de dispersão Se comparado a qualquer outro mamífero de grande porte já existente até então na Terra A história dessa espécie seria alterada por um importante evento Com consequências drásticas para essa e outras espécies Há cerca de 13 mil anos, diversas populações humanas passaram a adotar como principal meio de vida O cultivo de outras espécies em detrimento de simples coleta de alimento disponível à natureza Essa mudança cultural da espécie humana, passado alguns milênios, permitiu-lhe atingir um grande número populacional Adotar o hábito de vida sedentário e conquistar um espantoso desenvolvimento tecnológico Porém, para sustentar-se, a espécie humana utiliza mais de 40% da superfície de terra livre de gelo Metade da água doce do mundo e as substâncias liberadas pelas atividades humanas no ambiente têm alterado ciclos biogeoquímicos globais, incluindo as próprias condições climáticas da Terra Além disso, as taxas de perda de espécies promovidas pelo ser humano parecem rivalizar com os maiores eventos de extinção em massas de ocorridos Apesar do seu desenvolvimento tecnológico, a espécie humana ainda depende de serviços e condições ambientais promovidas pelos ecossistemas terrestres originais dos quais as espécies são peças fundamentais Além disso, alguns seres humanos são capazes de identificar um valor intrínseco na diversidade de espécies e preferem não perdê-las Hoje, o estudo das extinções passou a ter também um caráter emergencial e proativo no sentido de entender as extinções atuais e de orientar as atividades que as previnam Os estudos até agora realizados sobre esse tema sugerem que as extinções atuais têm sido causadas principalmente por quatro conjuntos de atividades humanas A superexploração, a introdução de espécies exóticas, as mudanças climáticas e poluição e a destruição de hábitos A destruição de hábitos ocupa um lugar especial, pois ela é entendida como a maior ameaça à biodiversidade e é promovida principalmente pela expansão das áreas agrícolas ou seja, as áreas dedicadas às plantas e animais que alimentam os seres humanos e que permitiram esse desenvolvimento Essas áreas devem continuar crescendo enquanto a população humana aumentar ou enquanto as pessoas quiserem comer mais e ter uma maior parte de sua dieta composta de produtos de origem animal tendências que não devem ser alteradas pelos próximos anos O Laboratório de Ecologia e Conservação tem como objetivo compreender melhor o papel da organização socioeconômica e nas extinções modernas e sugerir, a partir de dados disponíveis sobre os prováveis futuros cenários do desenvolvimento os possíveis impactos que a humanidade exerce sobre a biodiversidade no passado, no presente e no futuro bem como sugerir maneiras pelas quais as informações sobre os cenários de desenvolvimento podem ser incorporadas na escolha de áreas prioritárias para a conservação Assim podemos, por exemplo, 1. Testar o papel dos humanos como um preditor do risco de extinção 2. Quantificar os efeitos sinergéticos entre os impactos do risco de extinção previsto das espécies no futuro 3. Testar como diferentes prioridades de conservação global são afetadas pelos humanos no presente e no futuro 4. Realizar o planejamento sistemático de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade levando em consideração a extensão dos impactos humanos atuais e futuros Além disso, temos atuado avaliando processos ecossistêmicos como o fornecimento de água no planejamento da conservação, além de entender as consequências desse processo para o bem-estar humano Assim, no Laboratório de Ecologia e Conservação, estamos interessados na interação dos seres humanos com o restante da natureza, as consequências negativas dessa relação dado o padrão de desenvolvimento recente dos seres humanos e a necessidade de superação dessa crise com base no desenvolvimento de um sociometabolismo sustentável Tchau! 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 Tchau!